Meus amores, bom dia! Boa terça-feira, gente, pra todo mundo. Tô com cara de quem está chorando, mas não estou, gente. Eu acabei de tomar meu banho porque eu não aguento o pó, né? Vocês sabem que eu tô no meio de uma obra, né? E o rapaz tá vindo só à tarde agora. Hoje eu acordei cedo, hoje eu achei que ele viria cedo, né? Acordei e fiquei esperando ele até agora há pouco. Daí eu falei, nossa, não vai vir, só à tarde mesmo. Ontem ele chegou e era uma hora, acho. Tudo bem que é... Ai, gente, como é que eu falo? É empreitada, né? Empreita, sei lá. Não tem nada a ver, mas... Mas graças a Deus também que tá acabando aqui na sala, logo já acaba isso. Pô, terminar ali a porta, que não terminou ainda. Já fez algumas coisas ali na parede, né? Que colocar mais tomadas, né? Aqui. Só de um lado da parede de tinta tomada. Agora tem nos dois lados. Isso, é, nos dois. Mas, gente... Eu passei tanto calor ontem, gente, que eu achei que eu não ia me salvar. Eu achei que eu tava no meio do fogaréu. Hoje também, ó. Acabei de tomar banho, nem sequei o cabelo, tá, gente? Pra poder ver esse refresco um pouco. Mas tá feio. Meu Deus. Aqui tá demais. Só, gente, que eu já vi, né? Eu não. Meu marido tava olhando lá no Google, que é segunda, né? Toda essa semana a gente vai continuar com esse calor de trinta e oito graus aqui. Com a sensação de cem. A sensação que você tá dentro do fogueira, mas não tá, né? Meu Deus. E quando chegar na sexta-feira vai começar já a mudar o tempo, tá? Então vai estar sexta, sábado e domingo com chuvas e temperatura baixa, gente. Olha só. O organismo que vai aguentar isso, né? Mas tá bom. Então graças a Deus que vai acabar, né? E ontem, gente, eu nem apareci aqui só de manhã, porque ontem eu tava numa correria. Fui pra cidade com meu filho, resolvendo umas coisas. Eu voltei. Quando era dez horas da noite, eu e meu marido tava aqui na casa dando uma tirada do pó pra gente poder conseguir dormir, porque senão não dá pra dormir capaz de amanhecer morto, né? De tanto pó. E eu vim falar pra vocês hoje de que o seu Carlos Uraque, né? Ontem, né? Eu vi ontem, mas ontem não deu pra falar. Não conseguia. Eu tava cansada demais. Que o seu Carlos Uraque, né? Graças a Deus, ele acordou, né? Ele tirou aquela venda dos olhos. Porque isso acontece. Não é só com ele. Muitas vezes a gente passa anos do lado de uma pessoa e não sabe do que aquela pessoa é capaz, né? Ainda mais ele, que conheceu o gerro dele muito pouco, né? E não deu tempo dele saber mais ou menos como é a situação ali, né? E agora, depois dessa viagem, a gente tá escorregando, ó. Dessa viagem que eles fizeram pra gramados, né? Tiago Lopes, Andressa Uraque, a mãe do Tiago, a dona Marisete e eu, bebezinho. Seu Arthur, seu Carlos Uraques veio aqui e deixou bem claro o que ele pensa. Gente, se não fosse tão trágico, seria cômico. Porque eu, vou falar a verdade, que eu acabei rindo alguns momentos, porque não é possível. Seu Carlos falou tudo. Pôs o Tiago, assim, em cheque mate, sabe? Ou é agora ou nunca. Você vai, por favor, passar. Dar o seu nome pra ela, pra minha filha, tá? Lopes. Então, seria Andressa Lopes. Pra deixar o meu nome livre. E o filho dela, que é o Arthur, né? Vá usar o nome do pai dele. Eu não sei o sobrenome do pai dele. Enquanto vocês não fizerem isso, eu não vou deixar de falar. Eu vou falar todos os dias, né? Foi, são palavras do seu Carlos, tá, gente? Está gravado, tá no vídeo. Ele gravou ontem. Indignado, né? Achando-se muito cogidense. É, não é cogitando, não, gente. É, questionando como é que o homem, né? Que se diz tanta coisa como o Tiago, né? É que tem coragem de beijar a boca da Andressa, né? Depois de tudo, as coisas, as cenas que ela faz, né? É profissional, mas ela faz, né, gente? Então, tem que ter coragem. Então, foi isso que seu Carlos... Seu Carlos, o seu Tiago, seu sogro, ele está falando e está gravado. Eu só estou repetindo o que ele falou, tá? Ele falou muito mais, né, gente? Muito, muito, muito mais. O pedacinho do seu Carlos eu vou deixar aqui. Porque eu sei que ele não vai ficar bravo, não. E é isso. E eu aplaudo o seu Carlos. Meus parabéns. Pede mesmo pra tirar... Pra usar o nome do marido. Que isso é de lei. É justo, né? Deixa o nome do pai e começa a usar o sobrenome do marido. Que eles não se divorciaram ainda. Então, teria que ser Andressa Uraque Lopes. Fica usando o Lopes, como o seu Carlos falou. Aí, ele não vai mais se meter em nada. Não vai mais pressionar ninguém. E vai deixar de mão pra lá. São as palavras dele. E eu concordo plenamente, tá? O rapazinho também, que é o Arthur, né? Usar o sobrenome do pai dele. Porque ele já deve ter nos documentos. Só deixar o Uraque de lado e usar o nome do pai dele. O seu Carlos não falou nenhuma palavra, nem a mais, nem a menos. Nada ofensivo. Falou do jeito dele, né? Que ele sabe se expressar. Mas dá pra entender perfeitamente, gente. E eu já disse... Meus parabéns, seu Carlos. Até que, enfim, o senhor acordou na hora. O senhor não tentou tampar o sol com a peneira. Como as pessoas têm o costume de fazer, né? Não, o senhor viu realmente de quem o senhor está... Com quem o senhor está tratando. Quem é o seu genro, né? E é isso, gente. Eles são, sim, uma família ali. É Andressa, é Arthur, é o Tiago, né? A mãe do Tiago, o pai. É tudo unido ali. Não adianta. O dinheiro é pra todos. Eles usam o fluir juntos, né? E é isso aí. Gente, eu vim falar isso pra vocês porque... Eu vi ontem e falei... Nossa, eu vou comentar, sim, sobre o seu Carlos. Porque sempre eu falo dele quando ele faz algum vídeo, né? E tô dando apoio pra ele, sim. Porque eu não tô vendo nada demais, nenhuma ofensa. Ele tá falando aqui pra todo mundo ouvir, né? Que ele tá pedindo só que tire o nome dele. E prometeu que assim que parar de usar o sobrenome dele, né? E da família, né? Ele não vai mais... Falar nada de ninguém. Vai ficar na dele, né? E eu acredito que o senhor Carlos tem palavras, sim, viu? Porque o que ele disse pro gênero dele ontem, fosse outra pessoa, não teria essa coragem. Ele foi bem firme nas palavras. Tanto que ele falou, e aí, seu Tiago? Quando é que o senhor vai dar o sobrenome pra ela usar? Libera pra ela usar o teu sobrenome, Lopes. Pra tirar o sobrenome da minha família disso aí. E eu concordo, lógico que eu concordo com o senhor Carlos, né, gente? Porque é assim, gente. Tudo que aconteceu, né? É o meu ponto de vista. Abalou todo mundo, né? A Andressa ali com o filho, gravando ele, gravando ela. Foi muito triste mesmo, gente. E agora ela tá tentando com que acabe, abafe, né? Tanto que ela já fez muitas gravações. E o Arthur eu não tô nem vendo. Então, mas só que não é assim. Ninguém tem uma memória tão fraca, né? Que vai esquecer isso. Não tem como, né, gente? Não tem como. E o senhor Carlos está certo. Tá de parabéns, sim. Vão falar, né? Vão me julgar também, senhor Carlos. Lógico que toda vez que eu tento falar alguma coisa, já vem. Ah, mas ele não criou ela. Ah, mas ele não fez isso. Mas eu vou falar de novo. Milhares e milhares de jovens, de crianças, né? Quer dizer, são criadas sem os pais. Seu pai, né? Alguns sem os pais mesmo. Mas não chega aí o ponto de fazer isso, né? Então, senhor Carlos, o senhor tem todo o meu apoio, sim. Todo o meu apoio. De pedir isso, pelo menos, né? Respeitar o seu sobrenome, da sua família, né? Agora só cabe aí o Tiago, né? Fazer isso, conversar com a companheira dele, né? Amiga, né? Andressa. E ela começa a usar o Lopes. Porque não tem nada demais. Só vai deixar o senhor em paz, que é o que o senhor quer. Não fala mais deles. É o acordo que o senhor pediu. Vamos ver. Tomara que eles se aceitem. Porque não vai custar nada pra eles. Eles estão juntos. Eles são amigos. Eles são... Não sei se é casal. Isso aí eu não posso confirmar. Mas que são amigos, são. Tá bom, gente? Vou deixar o seu Carlos falando um pedacinho aqui pra vocês verem, né? O que é que ele falou. E um beijo pra vocês, gente. Meus amores. Vou pedir pra que vocês compartilhem meu vídeo. Deixa o like. Porque, nossa... Eu já falei, faz uns quatro meses que eu tô falando que um parou nos nove mil e pouco. E não chega nos dez mil, gente. Nossa, nos 10k, né? Nossa, não vejo a hora. Aí eu vou parar até de pedir. Mas, gente, pelo amor de Deus, deixa o like, compartilha, tá? E deixa o comentário de vocês também, lógico, né? Um beijo e daqui a pouco... Hoje eu volto, se Deus quiser. Até hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer. E eu tenho um almoço, porque meu marido veio almoçar. Ai, gente, eu não vou reclamar não. Tchau. Até daqui a pouquinho. Cheio, né? Tá com ar de lazer em final de semana. Tava em Iramates com a sua mãe e o meu neto. Com certeza, tava se divertindo muito. O homem vinha acompanhado, a Andressa, mais Marisete, mais o seu filho, acompanhando o Thiago em Gramados com Horas de Lazer. O que me traz aqui é o Thiago apóia. O Thiago está apoiando o que o Andressa está fazendo. Não tô conhecendo o Thiago em Iramates. Tinha outra visão do Thiago. Como o Sala de Justiça, o cara decotado, o cara indirigente, né? Trazer uma mãe do próprio filho dele, aproximar. Mas, eu acredito eu que não venha se arrepender a mãe depois.